Bem-vindo ao vídeo da fase 10, o que vamos fazer neste vídeo vai ser a aplicação de árvores. Nós vamos aplicar 4 tipos de árvores. Vamos aplicar sobreiros, oliveiras, pinheiros e ciprestes. Então, na vegetação, árvores, vamos colocar, por exemplo, pinheiros. Temos aqui o italian stone pine ou o aleppo pine. Podemos criar estes dois. Vou aplicar ali daquele lado. Vou só cancelar fazendo escape. E vou pôr assim para ser mais fácil a aplicação. Vou arrastar. A árvore aparece com determinadas medidas. Vamos criar aqui uns quantos elementos para pôr. Quando eu seleciono e se vier às propriedades, vamos pôr as propriedades aqui do lado, eu posso definir qual é a idade. Ou seja, eu posso pôr mais pequeno, maior. E também é possível definir qual é a estação do ano. Vou aplicar aqui vários. Vamos aqui aplicar uns quantos. Para termos alguma densidade em termos de árvores. Está a gravar. Está a gravar automaticamente. Vamos juntar aqui os nossos pinheiros. Vamos juntar aqui uns de aleppo. É outra espécie que existe em Portugal. Estes dois tipos de pinheiro. Vamos por aqui mais denso. E mais um aqui. Vou pôr aqui deste lado. E vou dizer que este em concreto vai ser mais pequenino. Vamos pôr mais pequeno. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui os meus pinheiros. Estes que são os italianos. Vou criar uma pasta. Pinheiro italiano. Outra pasta para este pinheiro aleppo. Vou selecionar aqui Amur Cork Tree. Vou pôr Cork. E ele vai me dar. Ok. Cork Oak. É este. Este aqui é o carvalho. Perdão. Sobreiro. Cancelar aqui. Escape. E vamos pôr os sobreiros. Aqui nesta zona. Ok. Sobreiro. Vamos pôr. Vamos simular mesmo aqui na zona das rochas. Vamos pôr os com mais idade. Que vai ter maior presença. Se repararem. Eu estou ali a clicar naquela barra. De uma forma aleatória. Exatamente para que as árvores. Tenham expressões diferentes. Em termos do seu volume. E portanto nunca sejam exatamente iguais umas às outras. Vamos pôr ali. Vamos pôr mais outra aqui. Vamos usar aqui uma dimensão maior. Vamos pôr aqui também. Com uma dimensão. E. Não temos ali um isolado. Vamos ver este. E vamos pôr mais outro. Ok. No caso do querer. Quando eu estou aqui no ponto de vista. Eu estou a ver esta paisagem. Mas se nesta paisagem eu quisesse estar a ver mais sobreiros. Como se fosse a extensão de uma propriedade. Eu posso fazer o seguinte. Posso ir aqui ao Populate. Posso dizer folhas. Pintar. E posso agarrar aqui no cork. Vou dizer o que quer árvores. Vou dizer qual é a densidade. Vou lhe dar 83. Qual é que é o tamanho. Vou pôr árvores com alguma dimensão. Aqui no detalhe. A tonalidade de folhas. Da casca. Crescimento. Vento. Ou seja. Se ele é afetado pelo crescimento e pelo vento. A idade já está. E agora vamos aqui pintar. E quando eu for pintar. Isto vai me criar. Vou dizer no fundo qual é que é a área. Vou pôr assim uma área grande. E à medida que eu for pintando. Ele vai me criando esta floresta. Ou este bosque. Que nós temos aqui. E podem dizer o seguinte. Ah não. Isto é. Provavelmente está demasiado denso. Do que seria. Isto. Então não há problema. Selecionamos. E diminuímos. Aqui. O valor da densidade. De modo que. Quando estivermos assim a olhar. Já conseguimos ver. Aqui no horizonte. É uma questão só. De voltar a pintar mais um pouco. Aí vou fazer. Forma aqui mais espaçada. Se não houver memória para mostrar. O que o programa faz é. Coloca uns triângulos. E depois quando for o render. Ele volta a colocar. Aqui. Os nossos elementos todos. Portanto já temos aqui. A nossa plantação de sobreiros. Portanto quando eu estou a ver. Eu vejo ali com. Alguns elementos no horizonte. E poderia fazer o mesmo. Para a zona aqui dos pinheiros. Clicava aqui. E se repararem aparece aqui. Vestação pintada. Ok. Voltamos a clicar no populate. E editar. E agora vai nos criar. Mais outra entrada. Nós tínhamos posto. Esta. E tínhamos posto. Aqui o alepo. Este aqui. Vamos dizer. Por exemplo. Que a densidade. Anda à volta dos 60. E este. 40. Umidade maior. Para isto aqui. Umidade também maior. Vamos andarmos com. 17 metros. Já é o suficiente. Vamos pintar. Vamos aqui alargar. A zona. E. Vamos. Pintar. Aqui assim. Desta forma. Termos. Um bosque aqui. Dense. Um pinhal. E. Vamos. Aqui. Por. E vamos. Interceptar. Estes dois. E também deste lado. Mais um bocadinho deste. Vamos mudar aqui. Um pouco mais. Efeitos. Em termos de. Horizonte. Para simular. Que o nosso modelo. Está. Integrado. Aqui num bosque. Num elemento natural. Neste caso. Estamos a fazer bosque. Mas podemos. Eventualmente. Fazer também. Com. Elementos urbanos. Ok. Vamos aqui. Dar por fim. Se quiséssemos apagar. Uma vez que eu. Aqui. Fiz a mais. Vou apagar. Aqui. Esta zona. E ele vai-me apagar. De que está ativa. Posso selecionar aqui. O pinheiro. Dizer. Se calhar. Que é menos. Dense. Vou selecionar. Dual app. Vou dizer. Que eles são ainda menos. Pronto. E. Desta forma. Eu vou. Redefinir. Ok. E. Faltando só aqui. Aplicar. As duas árvores que faltavam. Que era. A. A oliveira. E. Uns ciprestes. Tenho aqui. Vou criar então. A minha pasta. Esta pasta. Vou-lhe chamar. Sobreiro. É o nome da árvore. Em português. E. A estes dois. Vou-lhe chamar. Bosque. Quando eu quiser ver o bosque. Eu ligo. Quando eu não quiser ver o bosque. Eu desligo. Ok. Vou desligar aqui. Por uma questão de memória. Ok. Se repararem. Todo o bosque. Desapareceu. Temos só apenas. As árvores. Que colocámos. Este elemento aqui. Está a mais. Vou tirar. E. Vou aplicar. Nesta zona. As minhas oliveiras. Ok. O bosque. E estas árvores. Fazem parte também. Dos arranjos exteriores. Eu creio que. Eu os coloquei dentro. De uma das rochas. Exatamente. Eles têm que vir. Para dentro. Dos arranjos exteriores. E não. Dentro das rochas. Exatamente. Já está corrigido. Clicar. Oliveira. Podíamos andar à procura. Olive. Está aqui. E aqui. Oliveira. Vou arrastar. Aqui. Oliveira. Dizendo que são. Oliveira. Já com uma certa idade. E portanto. Com um certo. Uma certa presença. Vou pôr. Umas quantas. E. Vou só ligar aqui. O bosque. E vou. A proprietária. E vou pôr. Também aqui. Neste. Mais umas quantas. Oliveiras. Para fazerem a passagem. Entre os sobreiros. E os punheiros. Esses oliveiras. Como vê. O modelo. De repente. Ficou. Bastante. Preenchido. Estava. Bastante. Despido. E agora. Tem. Uma presença. Diferente. Então. Vamos fazer. O nosso bosque. De oliveiras. Um bocadinho. Vamos colocá-las aqui. Vamos dizer. Que estas oliveiras. Têm. Uma idade. Bastante grande. Vamos deixar. A densidade. 30. Vamos pintar. E vamos. Sobrepor. Aqui. A zona. E vamos. Pô-las. Mais. Aqui. Ao fundo. Ok. E já está. Portanto. Temos aqui. Zonas de oliveiras. E. E de sobreiros. Não vale a pena. Também. Exagerar. Demasiado. Mas. Estará bom. Ok. Desligamos. Aqui. No popolete. Portanto. Ele retira. Aquele elemento. Vamos criar. Esta. Vegetação. Passa. Para dentro. Do bosque. Vamos colocá-la. Aqui. Dentro. E. Estas. Oliveiras. Vão. Para a pasta. Oliveiras. Vamos diminuir. E vamos pôr. As oliveiras. Dentro aqui. Dos nossos rãs exteriores. Pinheira. Sobreira. Provavelmente. Deve ter posto. As oliveiras. Exatamente. Pôs as oliveiras. Dentro ali. Do. Do. Pinheira. Aqui. Já está. Já. De seguida. Falta-me só. Colocar o cipreste. Vamos aqui. Desligar. Os bosques. Para não ocupar. Tanta memória. Temos ali. Um vazio. Mas não faz mal. Cipreste. Vamos escrever. Vamos escrever. Com Y. Cip. Italien de cipreste. Vamos aqui. Vamos colocar aqui atrás. Vamos dizer que tem aqui uma altura. E uma presença. Importante. Um pouquinho mais. Vamos pôr aqui. Mais pequeno. Vamos pôr outro. Aqui. Este pinheiro. Não queremos. Vamos corrigir ali aquilo. Outro. E mais um cipreste aqui. Ok. Pronto. Já temos aqui o nosso modelo. Bastante preenchido. Com as nossas árvores. Vamos por último. Nesta fase. Selecionar os ciprestes. Criar uma pasta. Vamos acordar só que salve. Está configurado para gravar de 15 em 15 minutos. Se forem no Twinmotion. Depois nas opções. Podem definir. De quanto em quanto tempo é que fazem a gravação. E para que pasta. E para este. Condensa este. Vem para dentro aqui. Dos arranjos. Exterior. Já está. Vamos só ligar ali o bosque. Ok. E é este. O efeito que neste momento temos. No nosso modelo. Vamos afastar um bocadinho. Corrigir aqui o ponto de vista. Para ali a casa ficar. Melhor. Puxar um bocadinho para baixo. Mudar a orientação. Ok. Agora sim. Já temos ali as verticais melhores. E já temos aqui a nossa casa. Com a envolvente toda. Com os elementos arbustosos. Faltam-nos agora. Definir os arbustos. Que será a próxima fase. E depois a parte da relva e da vegetação envolvente. Então até ao próximo vídeo. Vizinho.